Olá meus amigos, vamos fazer um resumo sobre a bolsa de valores e aqui eu fiz uma brincadeira com o livro universo numa casca de noz, uma expressão em inglês para dizer resumo, resumo resumo mesmo e aqui é um resumo muito forte, mas é o mínimo que você precisa entender para começar a fazer o curso de econofísica. Se você já conhece bem esse assunto, a bolsa de valores, pode até pular esse vídeo. Se você ainda não teve contato com a bolsa de valores ou vê alguns índices, vê os preços, não entende muito bem o que está por trás, eu acho que isso é o mínimo que você tem que saber para entrar no curso. Então as coisas vão ficar um pouco mais complexas daqui para frente, mas por enquanto nós vamos fazer um resumo bem simples e peço desculpa aí a quem já conhece esse assunto, mas é bom para os que estão iniciando. Vamos ser bem simples aqui, tá? Então suponha que você é dono de uma empresa e você quer fazer um projeto. Você quer, por exemplo, instalar o ponto eletrônico na sua empresa para os funcionários. Você pode fazer isso pegando o dinheiro do caixa da sua empresa, tá? Suponha que você quer fazer um projeto maior agora. Você quer instalar um software na empresa inteira, um SAP na empresa e isso custa mais caro, tá? Uma empresa grande com várias filiais, tá? Imagina que é uma empresa de transporte, uma transportadora, está em várias cidades. Então você vai precisar pegar um dinheiro emprestado, você vai no banco e você vai pegar uma linha de crédito no banco. O banco vai analisar o seu balanço, o seu resultado, o seu caixa, vai pedir alguma garantia em troca, vai conceder o empréstimo. Afinal, é um valor alto, só que não é um valor tão alto, é um valor aceitável. Agora vamos passar para o extremo do extremo. Suponha que você tem uma empresa, tá? Vou continuar na transportadora. Você opera no Brasil inteiro e você encontrou a oportunidade de comprar uma empresa na América Latina. Ela opera em todos os países da América Latina, menos o Brasil, tá? Só que essa empresa é muito maior que você, tá? Então é um projeto muito arriscado e muito custoso. Você pode olhar, bom, se eu for precisar de financiamento do caixa da empresa, ele não vai ter esse dinheiro. O banco também não vai me emprestar esse dinheiro, porque é muito risco nessa operação, entendeu? O tanto que o banco vai emprestar para você, você não vai ter essa garantia para dar para o banco. Se você não conseguir, se tudo der errado, não tem nenhuma garantia que o banco, que possa cobrir o valor desse crédito, porque ele é muito alto. Você pode então pegar dinheiro dos sócios dessa empresa. só que se for muito, muito dinheiro, mas nem os sócios vão ter esse dinheiro. Então você pode fazer uma coisa interessante. Se o problema é risco, você pode diluir esse risco. Então o que você faz? Você abre o capital da empresa. Você basicamente vai para a bolsa de valores. Você pega a sua empresa, divide ela em partes iguais, tá? E você fala para as pessoas, olha, se você se tornar o meu sócio, o seu dinheiro vai vir para o meu caixa e eu vou comprar aquela empresa lá, tá? Tudo que eu receber no futuro de rendimento, eu repasso para você proporcionalmente ao quanto você tem de sociedade na minha empresa. Então é isso que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, o empresário, tá? Pela bolsa de valores, que é um local onde conecta as partes interessadas, ele quer, a empresa quer dinheiro, quer financiamento. Então ela vai liberar ações. Essas ações são papéis, são títulos que dão o direito dos portadores desse título a acessar os rendimentos futuros dessa empresa. Então dessa forma ela consegue muito dinheiro, tá? Porque o risco está muito diluído, tá? Ao invés dela pegar, por exemplo, no banco 5 bilhões de reais, ela pode pegar 50 reais por ação de quem quiser comprar, entendeu? Se o cara quiser comprar muitas ações, ele está comprando mais risco. Se ele quiser comprar menos, ele compra. Então ela pulveriza o risco, tá? A empresa consegue o capital dela de uma maneira muito boa. Vocês se tornam sócios. Lógico que tem um monte de regrinha que não precisa entender aqui, tá? E você fica... você se torna sócio da empresa e é dono de uma parte da empresa, tá? Então você tem direito a receber os lucros futuros dessa empresa se ela vier a repassar esses lucros, caso ela não queira reinvestir, tá bom? Mas também tem uma outra situação. Suponha que você então comprou, tá? As ações daquela empresa. Quando ela lança as ações, isso chama mercado primário. Todo o dinheiro do investidor vai para a empresa, tá? Resumidamente. Então ela vai ter o dinheiro para comprar a concorrente dela. Aí existe uma segunda situação. Você é dono das ações, aqui eu coloquei os envelopes cinza, tá? Então você é dono das ações. Então, por enquanto, você só tem um direito. Eu tenho o direito a receber lucros futuros enquanto eu for dono dessa ação. Mas talvez você queira fazer uma viagem com a sua família, com os seus amigos, e você precise de dinheiro. Então o que você pode fazer? Você pode vender essas ações na bolsa. Isso chama mercado secundário. Você vai vender para quem? Você vai vender para pessoas que estão interessadas em comprar esse título, tá? Então, esse é o objetivo de estudo da econofísica. Se você olhar o objetivo de estudo, talvez a administração, no valuation, na contabilidade, eles podem estar bem focados nessa parte aqui, que é o mercado primário. Que é quando as ações vão ser lançadas. Afinal, alguém tem que calcular o preço dessa ação quando ela vai ser lançada pela primeira vez. Quando cai no mercado secundário, aí a dinâmica é outra. É aqui que nós vamos analisar as coisas. Nós vamos analisar o processo. Então, são pessoas interagindo, comprando e vendendo ações no preço que elas acham justo. E a bolsa é onde faz a intermediação dessas partes interessadas. Para a gente entender aqui, como é que essas pessoas fazem essa negociação. Aqui eu estou usando pessoas físicas, normais, não estou usando instituições. Cada pessoa tem um sisteminha, resumidamente, que as conecta com a bolsa. Vocês estão vendo do lado da pessoa que é um home broker. É um sistema onde ela consegue ver as ações, os preços, as quantidades que querem vender, que querem comprar. E essas pessoas se conectam nesse home broker, que está conectado com a corretora, que está conectado com a bolsa. Então, sempre que você vê um preço aparecendo ali no home broker, é um negócio que surgiu. Entendeu? Um negócio que foi liquidado. Ou alguém que está com intenção de comprar, alguém que está com intenção de vender. Ou alguém que está com intenção de vender.